Que ganhou um aperto do ar Ela me chica e me puxa Ela vai me aperta Não vai esperar Mas ela me derrubar Quanto mais Minha vida vai difícil escapar Cada vez eu peço, eu peço E agora Eu não suporto esses balões Nem os golpes terás Eu nem conheço a maioria das pessoas Que ganhou um aperto do ar Ela me chica e me puxa Ela vai me aperta Ela vai me aperta Não vai esperar Mas eu me derrubo Eu não fui para mim E eu não mereço Não vai esperar Eu não sei Mas eu não sei Eu não sei Eu não sei Música 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 Música